Na semana passada, o senador Jaime Campos pegou o Calil Baracate aqui em Vazegrande e levou para Brasília. Lá em Brasília, participamos da Comissão de Meio Ambiente e da reunião na SUDECO, a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste. Eu e o senador Jaime podemos falar sobre demandas de Vazegrande e mostrar a importância da nossa cidade. E conseguimos emendas do senador Jaime com valor de mais de 3 milhões de reais, destinado à saúde pública do nosso município. No final, boas notícias para o município, mas recursos do governo federal. E ali nós conseguimos já também recursos para viabilitações de obra da infraestrutura. Dentro deles, havia um recurso lá, que infelizmente não tinha se liberado, e após a nossa visita que foi na terça-feira, na sexta-feira os recursos já chegaram aqui em Vazegrande. E com isso permitindo o pagamento, naturalmente, dessa obra da pavimentação da Fórmula São Mateus. Como também recursos do FNDE. Nós estamos trabalhando no sentido de viabilizar mais recursos do Ministério da Educação. Feito isso, nós temos ônibus lá, passei a entrega com esse Vazegrande, aguardando a presbiração. Fizemos essas tratativas nesses ministérios lá em Brasília, permitindo que nós conseguimos, com certeza, alavancar mais recursos para a nossa cidade. Jaime Campos também confirmou R$ 3,6 milhões para a saúde de Vazegrande. De maneira que esse é um começo dos recursos que nós estamos pretendendo liberar ainda neste ano de 2024 para a nossa cidade, com os demais municípios de Mato-Grossense, que já foram contemplados 102 cidades, com as emendas também de 2024. Permitindo, com certeza, só este ano aqui, algo parecido com R$ 250 milhões de reais que nós estaríamos transferindo para os municípios de Mato-Grossense. Jaime também falou sobre a entrega de veículos para a Polícia Rodoviária Federal, trabalho da bancada de Mato-Grossense. Precisava melhorarmos a frota aqui, infelizmente está um pouco já sucateado, e após o nosso querido coordenador deputado, Joares Costa, que é aquilo que rende minhas homenagens a ele, nós conseguimos, com certeza, a viabilização dos recursos. Grande meta do coordenador da bancada, Joares Costa, aqui nós temos que ser justos. Feito isso, foi entregue as primeiras 15 viaturas, e eu já aloquei para esse recurso também na ordem de R$ 4 milhões, que o superintendente, o doutor Arthur Nogueira, me solicitou, para colocar Starlink em todas as viaturas da Polícia Rodoviária Federal de Mato-Grossense. Com isso, facilitando, sob maneira, a questão da telefonia, que em alguns pontos de algumas rodovias federais, não pega telefone celular. Por último, Jaime Campos falou sobre a licença, que pretendia tirar no Senado da República. Resolveu não tirar agora. Ele explicou por quê. A minha indicação para ser membro titular da comissão da CMO, que é a Comissão do Orçamento. Após isso, fui eleito vice-presidente dessa mesma comissão. Eu sou o primeiro vice-presidente da Comissão do Orçamento, e agora designado para ser relator setorial do Ministério da Ciência e Tecnologia. Com isso, me impossibilitou, né, de dar a oportunidade para a dona Cândida, que inclusive é um compromisso meu, deixando-nos postergado para o início de 2025. Nós damos a oportunidade também que a dona Cândida seja a nossa primeira suplente, assuma por um período de 120 dias o cargo do Senador da República no nosso Estado. De maneira, foi em questão administrativa. Eu tinha todo o desejo, como tenho, continuo tendo, e entretanto, temos que aguardar, diante das incumbências que são atribuídas ao Senador Jaime Campos, por indicação da minha bancada do Senador Federal, eu tenho que cumprir, com certeza, essa missão, de bem representar a minha bancada de senadores do Brasil, lá na CMO, que é a Comissão do Orçamento do nosso país.